olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais carreira 6 uma correntinha piro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas então aqui ó na correntinha eu faço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na correntinha ao lado do ponto alto faço um ponto alto aqui no seguinte 2 3 e 4 uma duas três quatro correntinhas aqui na correntinha ao lado do ponto baixo tá um ponto baixo aqui no ponto baixo mais um ponto baixo e aqui na correntinha seguinte um ponto baixo 1 2 3 4 correntinhas por um ponto alto ou aqui no seguinte e vou repetir novamente meu grupinho de quatro pontos altos 3 e aqui na correntinha 4 1 2 3 correntinhas aqui vou repetir novamente ó ao lado do ponto alto um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas aqui na correntinha 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 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 8 8 8 8 7 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 8 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 um ponto baixo vou fazer uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir a mesma coisa então aqui ó na correntinha fazer um ponto alto aqui no seguinte 2 3 e 4 uma duas três quatro correntinhas aqui na correntinha ao lado do ponto baixo um ponto baixo aqui no ponto baixo seguinte dois três quatro e aqui na correntinha 5 1 2 3 4 correntinhas por um ponto alto no seguinte um ponto alto 23 e aqui na correntinha 4 ok 123 correntinhas vem aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui tá vou fazer aqui igualzinho carreira oito uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo 12345 correntinhas ouvir aqui ó nessa argolinha vou fazer um ponto baixo tá uma duas três correntinhas vou pular um ponto alto ouvir aqui no seguinte e faço um ponto alto aqui no seguinte 23 e aqui na correntinha 4 1 2 3 4 correntinhas aqui eu vou pular um ponto baixo ouvir aqui no seguinte um ponto baixo 2 e 3 1 2 3 4 correntinhas aqui na correntinha um ponto alto aqui no seguinte 2 e 4 1 2 3 4 1 2 3 correntinhas eu venho aqui ó nesse espaço um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo 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 123 correntinhas e aqui eu vou repetir novamente então aqui no segundo ponto alto eu vou fazer aqui meu grupinho de quatro pontos altos tá aqui 3 e aqui na correntinha 4 e agora é só você seguir fazendo a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui carreira 9 1 2 3 correntinhas vou virar aqui nesse espaço um ponto alto 2 e 3 1 2 3 correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo 1 2 3 1 2 3 correntinhas por um ponto alto como seguinte e vou fazer meu grupinho de quatro pontos altos 2 3 e aqui na correntinha 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 correntinhas eu pulo um ponto baixo vou no seguinte um ponto baixo 1 2 3 4 aqui na correntinha eu vou repetir novamente eu vou repetir novamente a mesma coisa eu vou repetir novamente a mesma coisa tá aqui 2 3 e 4 1 2 3 correntinhas aqui na argolinha nesse espaço um ponto baixo 1 2 3 correntinhas aqui na argolinha eu faço meu grupinho de quatro pontos altos aqui 2 2 3 4 1 2 3 correntinhas e aqui eu vou repetir tudo novamente tá 1 2 3 por um ponto alto no seguinte faço meu grupinho de quatro pontos altos a mesma coisa que eu fiz aqui tá aqui eu vou repetir carreira carreira 10 uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas carreira 11 1 aqui nesse passo 1 2 3 4 5 correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo 1 2 3 correntinhas por um ponto alto vou no seguinte e faço um ponto alto 23 e aqui na correntinha 42 correntinhas e aqui eu vou repetir novamente então aqui na correntinha faço um aqui no ponto alto 2 3 e 4 uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas aqui nesse espaço ou desculpa aqui na correntinha um ponto baixo 12345 correntinhas aqui na correntinha faço novamente um ponto baixo 12345 correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui eu pulo um ponto alto bom no seguinte e vou fazer novamente a mesma coisa que eu fiz ali do outro lado tá aqui ó a mesma coisa vou fazer aqui também carreira 11 uma duas três correntinhas para dar a altura e 123 de espaço ou virar ouvir aqui na argolinha seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na argolinha seguinte vou fazer meu grupinho de quatro pontos altos aqui dois três quatro uma duas três correntinhas aqui no espaço seguinte um ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui eu vou pular um no seguinte vou fazer um ponto alto aqui dois três aqui tem duas correntinhas eu vou fazer um ponto alto em cada correntinha então aqui quatro aqui na correntinha seguinte 5 aqui no ponto alto 6 7 8 pontos altos ok então aqui eu vou começar novamente uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na próxima argolinha eu faço meu grupinho de quatro de quatro pontos altos ok uma duas três correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas na próxima argolinha correntinha meu grupinho de quatro pontos altos 2 3 e 4 uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas pulo 1 como seguinte e vou repetir novamente a mesma coisa que eu fiz aqui tá carreira 12 uma correntinha viram aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na correntinha ao lado do ponto alto um ponto baixo um dois três quatro cinco um dois três quatro cinco pra que prendeu aqui pronto aqui na correntinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo um dois três correntinhas por um ponto alto 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 um dois três quatro cinco seis pontos altos tá então agora eu vou repetir ao contrário um dois três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo aí eu sigo fazendo dois três quatro cinco correntinhas aqui na correntinha ao lado do ponto alto um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na correntinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas novamente mais uma vez aqui ó na correntinha na correntinha ao lado do ponto alto um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na correntinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas por um ponto alto vamos seguinte e aqui eu vou repetir novamente meus pontos altos então agora é só voltar essa primeira carreira ok fazendo aqui ó um dois três viro então aqui na argolinha eu faço um mais um ponto alto mais um ponto alto dois e três uma duas três correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo tá um dois três três quatro cinco correntinha aqui nesse espaço um ponto baixo um dois três correntinha por um ponto alto vou no seguinte um ponto alto 23 e aqui 4 uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo então aqui já fiz duas argolinhas de 5 correntinhas 1 2 3 correntinhas e aqui eu vou fazer um grupinho de quatro pontos altos aqui dois três e quatro então aqui olha só ele fica assim ó o grupinho aqui na próxima quando for fazer ele vai ficar aqui aos lados depois esse aqui vai ficar um debaixo do outro então aqui vai ser a mesma coisa tá olha só vai ficar assim um aqui 2 e 1 e aqui eu continuo fazendo uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas no próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco cinco e aqui um ponto baixo um dois três por um ponto alto bom seguinte faço mais quatro pontos altos aqui dois três quatro e assim eu vou tá então esse ponto aqui ele diminui depois aumenta diminui aumenta e assim por diante tá então é isso se vocês tiverem mais alguma dúvida é só mandar por e mail pode mandar o gráfico já o pontinho se vocês quiserem que eu faça tá bom então é isso se vocês gostaram deixa mais rainha e até a próxima obrigada beijos tchau